Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e já vamos seguir para uma das melhores análises aqui que eu vou trazer pra vocês. Análise sobre a Chipotle, tenho certeza que vocês vão gostar, vários assuntos importantíssimos sobre ela, como ela funciona, como ela ganha dinheiro. E se você já tá achando que vai ser aquela análise chata, só mostrando números, você está errado. Tenho certeza que você vai gostar porque tem bastante coisa interessante sobre ela. E caso você já tenha ouvido falar, agora chegou a hora de você se aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo completíssimo aqui no canal. Chipotle Mexican Grill, ou também mais famoso, mais conhecido como Chipotle, é uma rede americana de restaurantes fast casual nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e diversos outros países. Especializada principalmente em comida mexicana, como tacos, burritos, que são feitos sob encomendas na frente do cliente. Então ele funciona exatamente como o Subway, tá? Onde você tem uma linha, uma esteira, né, em que são processos e você, em vez de escolher um sanduíche, como a Subway, você escolhe a sua comida mexicana. Sua diferenciação, lógico, além do sabor, é também entregar diversos ingredientes fresquinhos. Surgiu com a visão do chefe e especialista Steve Ellis, que viu o sucesso dos burritos em São Francisco e decidiu criar uma empresa direcionada a esse ramo. Sua primeira loja foi aberta em Colorado, nos Estados Unidos, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre algumas curiosidades daqui a pouquinho. Bom, aqui como vocês podem ver, ela já tem negociação na bolsa americana com o ticker CMG. Cada ação da Chipotle tem um custo aí de mais de 1.800 dólares, então provavelmente pra nós brasileiros, que não tem tanta grana assim, é legal comprar o fracionado e não vejo problema nenhum. No Brasil também tem a negociação dela em BDR, o ticker é o C1MG34, sempre os caras complicam o nome dos BDRs, não sei porquê. Bom, cada BDR aqui no Brasil custa 504 reais, tá, então é uma alternativa, eu não sou muito a favor, né, prefiro investir diretamente no exterior, mas é isso aí. Bom, a primeira loja, que nem eu falei pra vocês, foi em Colorado, nos Estados Unidos, e essa é a fotinha aqui, bem simplesinha, né, e faz um bom tempo já também. Eles batem muito forte no marketing sobre a imagem de ter 53 ingredientes no total, né, então não ultrapassa essa quantidade de ingredientes e isso mostra uma leveza e também todas as pessoas, usuários, conseguem pronunciar os ingredientes. Então fica um negócio mais leve, mais simples e bem tranquilo de você consumir. Bom, eu não sei se vocês já sabiam, mas até 2006 o McDonald's, ele sim já foi um investidor grandíssimo dentro da Chipotle, tá, e se não fosse ele, provavelmente a Chipotle não estaria, no tamanho que ela está hoje, porque realmente foi um grande investidor. Ela começou há um bom tempo já a acreditar no potencial da empresa, em que ela aportou realmente um valor, em 1998, colocando aí aproximadamente 360 milhões de dólares, tá, e bastante grana. E só nesse período de 98 a 2006 que ela ficou ali, ela conseguiu tirar um valor de mais de 1 bilhão de dólares, então ela investiu alguns milhõezinhos pra tirar 1 bilhão depois de alguns anos, então foi um baita investimento pra ela. E lógico, pro Chipotle também, tá, então boa parte dessa grana foi investida pra trazer o IPO pra CMG, né, que é a Chipotle, na bolsa, ou seja, pegar mais dinheiro. E desde então, quando o McDonald's entrou nela, lá em 98, ela tinha, assim, 13 lojas, tá, e quando ela saiu em 2006, ela tinha quase 500. Então, meu, cresceu muito nesse período que o McDonald's tava colocando grana e todo o conhecimento que ele tem sobre restaurantes e marcas. Teve algumas brigazinhas aí nesse meio, tá, frente à franquia, pô, eles não gostavam muito dessa ideia, e aí acabaram que até hoje não tem, né, vai ser uma das coisas que eu vou falar aqui pra vocês. Aqui a gente pode ver que a empresa, ela tem mais de 2.800 lojas atualmente no segundo trimestre de 2021. E eu já quero abrir pra vocês aqui o próprio relação com o investidor, né, o relatório da Chipotle e mostrar um ponto muito interessante, que na época da pandemia, mesmo assim, eles conseguiam aumentar a quantidade de restaurantes, né, abertos. É loucura, né, em momentos que tá tudo fechado, eles continuaram aumentando a quantidade de restaurantes. Vocês podem ver aqui que não teve um trimestre que não aumentou, chegando, saindo, né, em junho de 2020 com 2.600 e atualmente em 2.800, ou seja, quase 200 restaurantes aí abertos de um ano pro outro. E como vocês podem observar, nenhuma das lojas são franquias, tá, são totalmente 100% lojas próprias. Eles acreditam muito nessa questão de ética, de treinar o funcionário, e eles não acreditam, né, já fizeram alguns testes, principalmente com o McDonald's, né, em ter 3, 4 franquias, mas não deu muito certo e voltaram a 100% sempre abrir lojas próprias. Tem um custo um pouco maior, mas pela ética e pelo tudo que eles construíram na empresa faz sentido pra eles. Bom, como que a Chipotle faz dinheiro, né, logicamente é vendendo comida e bebida. Então vocês podem observar que na receita, que é separada em duas partes, que é Food and Beverage Revenue, ou seja, a receita de comida que eles têm aqui ano após ano. E você pode ver que ao longo dos anos foi aumentando a quantidade de receita de comida. E a segunda parte de receita que eles têm é delivery, tá, ou seja, entregas. E vocês podem observar que começou ali mais ou menos em 2018, esse método não existia até então. E teve um forte crescimento, principalmente em 2020, o que foi ótimo pra não diminuir a receita em si da empresa como um todo. Então não tem muito segredo por trás, tá, realmente vendendo comida e bebida, tem a separação de entregas e tem a linha de raciocínio que nem a Subway, né, de você indo passo a passo até chegar na ponta final, que é o caixa. Se você já tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e me ajudar também a gente crescer e bater os 10 mil inscritos. Estamos quase chegando, hein, conto com você. Bom, outras informações muito legais de vocês verem também é que a empresa não paga dividendos, ou seja, ela totalmente está voltada para o crescimento, acreditando que consegue investir mais, construir novas lojas, aumentar e expandir. Então isso é ótimo pra quem procura ações growth. O valor de mercado dela é de 51 bilhões de dólares e esse aqui é um pouquinho do gráfico atualmente da CMG, né, nos últimos 5 anos que trouxe uma valorização de 349%, com uma linha, uma crescente aqui, parecendo uma Selic, né, o que é o que a gente gosta normalmente de olhar. Esse é um ponto muito importante que a gente olha a concorrência, né, a gente pega a Chipotle e compara com os outros mais ou menos ali que estão no mesmo mercado, de fast food, de comida. E a gente consegue observar que, logicamente, talvez o McDonald's não seja diretamente um concorrente, mas eu acredito que sim, né, porque às vezes o cara pode escolher entre comer o McDonald's e o Chipotle, né, às vezes o preço, ele é quase parecido. Então, se a gente pegar de valor de mercado mesmo, o McDonald's tá em primeiro lugar, tá, com um valor aí de 184 bilhões de dólares. Lembrando que o McDonald's hoje, grande parte, vamos dizer assim, da receita dele vem realmente de imóveis, né, porque o próprio McDonald's compra o imóvel e aluga pro franqueado, né, é um negócio bem diferenciado. Eu posso até fazer um vídeo bem explicativo sobre o McDonald's. Em segundo lugar, a gente teria aqui a Chipotle, né, CMG com um valor de mercado de 51 bilhões. Então, seria menos da metade aqui, né, do que o valor total do McDonald's. Logicamente, são muito diferentes as coisas. Em terceiro aqui, a gente tem a Yung. Esse é legal vocês procurarem depois, deu uma estudada bem interessante, tem um valor de mercado de 36 bilhões de dólares. E dentro dessa Yung, né, que é uma holding, você tem ali a Taco Bell e o próprio KFC. Olha que legal, dois restaurantes famosos com nomes gigantescos, tem em todo mundo, né, e o Taco Bell, que é um concorrente bem direto com a Chipotle, tá. Então, ela tá dentro da S1 aqui e tem um valor de mercado bem abaixo do que a Chipotle aqui em questão de, né, valor de mercado em si, que nem eu falei pra vocês. Em terceiro, a gente tem essa ticker QSR, mas é o RBI, né. Depois dei uma estudada também que é muito interessante, com um valor de mercado de 28 bilhões. Dentro dele aqui, a gente tem o Burger King e também um restaurante chamado Popeyes. Provavelmente, quem já foi pros Estados Unidos, Miami, conhece. Então, são nomes famosos e também tá abaixo da Chipotle, tá, bem interessante isso aqui. Em último, eu trouxe um diferenciado aqui, que é o Jack in the Box, bem famoso lá fora, com um valor de mercado de 2 bilhões de dólares, tá. Então, muito interessante. Vocês podem observar uma coisa que eu fui fazendo aqui, montando os slides. Aí eu olhei e eu falei, caraca, tem uma coisa similar entre as marcas aqui. Elas todas são vermelhas. Aí eu fui procurar sobre marcas de, pô, de comida, porque elas têm vermelho. E aí eu fui ler que, normalmente, o vermelho, né, a cor, ela remete associada ao sentimento de fome, energia. Então, olha que interessante, né, quando você vê uma propaganda no McDonald's, em que ele mostra, realmente, assim, a batatinha, com aquele logo tudo vermelho e amarelo. Dá um choque, assim, né. Mas ela é realmente pra trazer a fome, a energia, a, meu, então é muito interessante essa relação. E eu bati o olho só colocando essas marcas aqui, vendo, pô, tem uma relação entre elas, todas vermelhas. Então, legal comentar aqui com vocês. Aqui a gente pode observar um pouquinho da valorização da Chipotle ao longo do tempo, tá, em uma semana, três meses. E legal comentar que o retorno tá anualizado. Então, nesse ano de 2021, ela já tem valorizado 31%. E nos últimos cinco anos, ao ano, ela valorizou 33%, que é uma valorização relativamente bem alta. Bom, aqui a gente consegue, do lado esquerdo, observar alguns números delas, indicadores da empresa, frente à própria indústria, ou seja, aos concorrentes diretos dela, e ao próprio histórico, ou seja, aos últimos balanços que ela trouxe da própria empresa. Mas, pontos importantes. A margem líquida dela tá em 8,5%, bem acima do que o mercado normalmente negocia, principalmente no setor de comida, tá. Um ROI de quase 30%, muito acima do mercado também. E um crescimento de receita dos próximos três anos de 10%, tá, o que é muito alto, muito legal de se ver numa empresa como essa. E aqui, do lado direito, a gente tem mais ou menos um price target, né, ou um preço, de acordo com os analistas, que seria legal você comprar. E que a gente pode observar aqui, que atualmente ela tá sendo negociada quase no preço justo, que é realmente, seria legal você comprar isso de acordo com os analistas, né. Então, tem um upside de 6% de valorização no preço atual dela de 1.800 dólares, né. Então, o preço target nos próximos 12 meses seria 1.900, o que daria 6%, né. E vocês podem ver até nesse gráfico aqui embaixo, com a linha preta e a linha azul, que é a linha de preço atual, tem uma diferenciazinha pequenininha. Então, ela tá, vamos dizer assim, sendo negociada no preço que ela deveria ser mesmo. Bom, aqui a gente consegue ver os fundamentos diretos da empresa. Ponto importantíssimo aqui, a receita crescente ao longo dos anos, tá. E olha que interessante, ela conseguiu ter uma receita melhor em 2020 do que em 2019, num ano em que quase todos os restaurantes estavam fechados. Então, isso mostra que a empresa tem uma gestão muito boa, muito boa mesmo. Cara, sensacional pra receita aqui. Outro ponto interessante é o lucro líquido dela também, que vem crescendo ao longo do tempo, acompanhando também a receita, tá. Então, show demais, nota 10 por enquanto. A margem, tá, que nem eu falei pra vocês, tem uma margem já melhor que o mercado. E essa margem nem sempre foi assim, ela veio aumentando também. Então, em 2017, ela tinha uma margem de lucro aí de 4%, né, frente à receita. E agora tá de 6%. Então, se a empresa já tá conseguindo aumentar a margem, quer dizer que ela tá conseguindo diminuir seus custos e ter na ponta final lá um lucro líquido maior. Muito legal ver isso aqui. O único ponto de observação é que até 2018 a empresa não tinha dívida nenhuma, tá, e um caixa relativamente alto, frente ao que ela tem de receita, né. E você consegue observar que em 2019, 2020, a empresa chegou a fazer algumas dívidas. Lógico, dá pra entender, o país parou em 2020, então, tudo bem, é uma dívida controlada. Tá no indicador de 3 vezes aqui, né, se a gente pegar a dívida líquida sobre o EBITDA, tá 3 vezes, então tá ok. É até esse indicador aí, é normalmente o que eu uso, né, 3 vezes. Então, pra mim tá tudo ok, faz sentido. E como eu falei pra vocês, não paga nenhum dividendo, tá. Então, de fundamento, realmente é a empresa maravilhosa, né. Traz um conceito muito legal, lojas cheíssimas. Se você for nos Estados Unidos comprar em alguma loja, normalmente, que são avenidas, assim, você vai ver que é bem lotado. A comida é muito boa, um valor justo, uma linha de esteira muito legal, bem parecido com o Subway. Então, se você quer, talvez, investir numa parte de comida, né, vamos dizer assim, food, lá nos Estados Unidos, essa pode ser uma alternativa. Dá uma olhada nos concorrentes também, que podem ser alguns que você pode adicionar na sua carteira. E lembre-se de estudar um pouquinho a mais, tá. Mas, pelo que eu vi aqui, minha conclusão, realmente uma empresa muito boa, sabe gerenciar isso que é importante e tem um negócio muito bom. E eu quero saber de você, se você já comeu no Chipotle, se é assim que fala. E se você gostou dessa análise, tá. Comenta aqui embaixo pra mim o que você acha dessa empresa. E qual que é a próxima que você quer ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo, quem sabe eu pegue ela pra fazer uma análise completa, que nem essa aqui que eu trouxe pra vocês. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilha com seu amigo que quer começar a investir no exterior e não sabe nem por onde, porque aqui tem várias playlists aí de Comece Por Aqui e de várias outras coisas bem legais. Vou até deixar uma playlist aqui de Comece Por Aqui pra quem não sabe nada sobre investimento exterior e quer se aprofundar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! Tchau, tchau, tchau.